Nós estamos com um comitê da democracia que se reúne semanalmente com a presidenta Dilma, que tem participantes da Frente Brasil Popular e dos partidos que estão na resistência da luta contra o golpe. Nós avaliamos e fizemos um balanço da condição dos votos no Senado, nós estamos percebendo uma evolução do quadro, uma possibilidade maior de a gente derrotar no Senado para além dos 22 votos que nós tivemos. Hoje nós já pudemos contabilizar 24, nós precisamos chegar a 27 na medida em que o presidente do Senado já anunciou que repetirá o voto do afastamento, que é não votar, então nós precisamos de 27 e nós estamos avançando, criando um comitê permanente de senadores que fazem uma construção política junto com a presidenta Dilma e com a participação também do presidente Lula, para a gente ter os votos suficientes e barrar o golpe no Senado. Concomitantemente com essa iniciativa, nós estamos debatendo uma carta que a presidenta podia lançar para o povo brasileiro. Está em curso essa discussão. Nós reunimos essa semana, ela fará uma carta ao Senado e ao povo brasileiro, procurando restabelecer compromissos. Os compromissos que foram os compromissos de campanha, que levaram ela à vitória dos 54 milhões de votos que obteve em 2014, defendendo os direitos conquistados, nenhum direito a menos, a soberania do país, a defesa do patrimônio brasileiro, como é o pré-sal, a luta contra as privatizações, ou seja, exatamente na contramão da agenda ultraliberal que o tema quer impor para o país. Então a gente acha que com isso nós vamos estar revalidando compromissos da presidenta com o povo brasileiro e com o próprio Senado, incluindo o debate sobre um plebiscito que trate do sistema político e eleitoral no nosso país, numa perspectiva de a gente afirmar a soberania nacional como sendo uma condição necessária para fazer valer a democracia e o legado que nós construímos até agora.